Olá, pessoal dos oitavos anos, A, B e C, conforme eu já apresentei para vocês no vídeo postado, nós vamos falar hoje um pouco sobre a ortografia. Então, nós vamos iniciar hoje com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Esse conteúdo sobre ortografia é um conteúdo do terceiro bimestre, dos oitavos anos, tá? Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção e nós vamos estar aí estudando juntos. Eu preciso da participação de vocês, da atenção de vocês, tá? Porque essa agora é uma nova forma de ensinar, né? Para nós estarmos dando sequência aí, ok? Vamos começar? Pessoal, então vamos lá. Olha. O que é esse novo acordo ortográfico da língua portuguesa? Que aqui fala novo, mas na verdade ele não tem, né? Já faz um tempinho, já faz alguns anos. Olha. O novo jeito de escrever. O acordo veio para unificar a ortografia oficial dos países. Então, de alguns países, então, de alguns países que falam a língua portuguesa e aproximar as nações. A pronúncia, o vocabulário e a sintaxe permanecem exatamente como estão, tá bom? Então, vamos iniciar. Nós vamos ver, então, quais são as regras, né? Para você sempre acertar e não errar, porque isso aqui são regras mesmo. Sejam todos bem-vindos, né? Após as férias. Sejam bem-vindos novamente às nossas aulas. Agora, com um cenário diferente. Aí, a professora de vocês é de língua portuguesa, Cláudia Elias, né? Como está apresentada aí para vocês. Então, nós vamos iniciar com as mudanças. Então, o que mudou? O alfabeto, pouquíssima coisa, trema. Aconteceram mudanças nas regras de acentuação, no acento, com acento agudo, acento circunflexo e o acento diferencial. E também houve mudança, aconteceram mudanças em relação ao hífen. Mudanças no alfabeto. Então, olha aí, ó. O alfabeto, ele passa a ter 26 letras com a reintrodução de K, W e Y, tá? Já era utilizado para símbolos e medidas, ok? Então, volta com essas três letras aí. O trema. Vocês sabem o que é o trema, né? Olha, observa aqui para vocês verem, ó. O trema. O trema foi retirado e ele aparece apenas, ele permanece apenas nas palavras estrangeiras e naquelas palavras derivadas das mesmas. Por exemplo, aí, ó. Miller, Milleriano, tá? Não se usa mais trema em cima do U. Olha aí, ó. Gué, gui, que, que. Não se usa mais o trema. Observa como era antes e como ficou. Olha, aguentar 50 bilíngue, linguiça, tranquilo. Então, esse trema, ele não existe aí mais, ok? Nós vamos partir agora para as mudanças que aconteceram nas regras de acentuação. Então, como acentuar corretamente as palavras. O primeiro acento que nós vamos ver é o acento agudo. Então, vamos analisar as palavras aí, ó, com esse acento agudo. O que mudou? Não se usa mais o acento agudo nos ditongos abertos. O que é aberto, gente? Vocês já estudaram sobre isso, né? Porque no oitavo ano, vocês com certeza já estudaram o que é um som aberto, o que é um som fechado. No sexto ano, vocês estudaram sobre isso. Som aberto, ó. Ei, oi. Vendo? Alcateia, apoia, boia. Então, isso é um som aberto. Ideia, ideia, isso é um som heróico, um som aberto, ok? Das palavras paroxítonas, então, daquelas palavras que tem a penúltima sílaba mais forte, Elas não são acentuadas mais quando os ditongos forem abertos. Ei, e, oi. Exemplos. Alcaloide, alcaloide, alcateia, androide, apoia, do verbo apoiar, apoio, do verbo apoiar, tá? Boia, celuloide, colmeia, heroico e ideia. O que que mudou, o que que mudou, não tem mais o acento agudo nessas palavras paroxítonas, tá bom? Então, essa é a primeira regra do não uso do acento agudo, porque agora não usa-se mais nessas paroxítonas com ditongos abertos, ok? Vamos, vamos continuando. Agora, nós temos aí o acento agudo, a outra regra do acento agudo, essa regra, ela é válida somente para palavras paroxítonas. Relembrando, o que são palavras paroxítonas, pessoal? Palavras paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba mais forte. A penúltima sílaba é a sílaba tônica, tá? Então, essas são palavras paroxítonas. Essa regra, segunda regra do acento agudo, vale somente para as paroxítonas, ok? Até aí? Tá. Que regra é essa? Continuam a ser acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em Ex, eu, éus, oi e óis. Exemplos de palavras. Papéis, herói, heróis, troféu, troféus. Aí tem o seu singular, aqui, e o plural, herói, heróis, tá? Troféu, troféus. Então, essas palavras aí, elas continuam a ser acentuadas, porque elas são oxítonas. Aquela regra anterior é uma regra para as paroxítonas, tá? Terceira regra do acento agudo. Nas palavras paroxítonas, não se usa mais o acento no i e no u tônicos, quando vierem depois de um ditongo. Então, tem o ditongo. As duas vogais lá que permanecem juntas. Então, nós temos um ditongo. Nesse caso... Pessoal, uma outra regra do acento agudo. Nas palavras paroxítonas, não se usa mais o acento agudo no i e no u tônicos, quando vierem depois de um ditongo. Como, por exemplo, feiura. A outra regra tinha um acento na vogal u. Agora, com o novo acordo ortográfico, esse acento não existe mais, tá bom? Pronuncia da mesma forma, escreve, mas não tem o acento em cima do u. Então, se a palavra for oxítona, o que é oxítona? Oxítona é quando a última sílaba da palavra for a sílaba mais forte, ok? Então, se a palavra for oxítona e o i ou o u estiverem em posição final ou seguidos de s, o acento permanece. Por exemplo, olha isso aí, tuiuiu, tuiuius, piaui, tá vendo? O acento, os acentos continuaram nessas palavras aí. Olha os exemplos dados. Agora, nós vamos passar para um outro tipo de acento, que é o chamado acento circunflexo, que algumas pessoas falam aí de o acento do vovô, né? Esse acento circunflexo, vamos falar precisamente dele, quando ele vinha aí em cima da letra O, do primeiro O, de algumas palavras. Então, esse acento não é usado mais, não se usa mais esse acento, certo? Então, esse acento circunflexo, ele não é usado mais nas palavras abençoo, dou, do verbo doar, enjoo, magou, perdoou, polvou. Esse polvou aí é do verbo polvoar, tá bom? Então, voos e zoou, esse aí de zoou, isso. Pessoal, então esse é o acento circunflexo, ele não vem mais nessas palavras, tá bom? Então, a outra coisa que nós vamos ver aí agora é o acento circunflexo, que no caso não se usa mais o acento circunflexo, nesses verbos aí, ó, creem, deem, leem e veem. Por quê? Antes dessa regra, nós usávamos o acento circunflexo no primeiro E, agora não é usado mais, tá bom, gente? Não se usa mais esse acento circunflexo aí. Agora nós vamos ver a respeito do acento diferencial, vamos passar para o acento diferencial. Olha, o acento diferencial não se usa mais, esse acento é que era usado para diferenciar as palavras, ó, para, tá vendo? Então, agora, nós não usamos mais esse acento diferencial, tá? Olha aí, ó, é, pelas, pelas, ficou a mesma coisa, pelos, é, pelos, não temos mais esse acento diferencial. Então, como é que você vai saber, então, aí vocês me perguntam, ai, professora, mas como é que nós vamos saber quando eu vou usar, por exemplo, o pelo lá do animal, ou quando eu vou usar essa palavra pelo contexto, você vai saber pelo contexto da frase, pelo contexto da oração, tá bom? Então, é, em apenas um dos casos aí, permanece o acento diferencial, tá? Então, permanece o acento diferencial em pode. Olha o exemplo que tem aí. Ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode, tá? Então, nesse caso, permanece, olha o outro exemplo onde permanece, em pôr, permanece o acento diferencial. Vou pôr o livro na estante que foi feita por mim. Então, aqui, é, em pode ir, pôr, permanece o acento diferencial. Permanecem os acentos diferenciais, que diferenciam o singular do plural, dos verbos ter e vir. Olha os exemplos aí, que nós temos desses verbos, ter e vir. Então, passando do singular para o plural, o plural desses verbos recebe o acento circunflexo. Verbos ter e vir, ok? Nós vamos agora para o uso ou não do hífen. Primeiro, nós vamos ver os casos onde usa-se o hífen, tá bom? Tá bom? Usa-se sempre o hífen, diante da palavra iniciada por H. Exemplos. Antigênico, antihistórico, macrohistória, mini-hotel, sobre-humano, super-homem, ultra-humano. Nesses casos aqui, permanece o hífen. Por quê? A palavra aí é iniciada por H. Todas elas são iniciadas com H, tá? Usa-se o hífen. Quando é que nós usamos o hífen? Gente, presta atenção nessas regrinhas do hífen, porque na minha opinião, é agora, é onde começa a complicar um pouquinho, diante dessas regras, tá bom? Quando o prefixo termina por vogal. O que é o prefixo? A primeira palavra. A palavra inicial. Então, quando o prefixo termina por vogal, tá? Usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma vogal. Presta atenção. A primeira palavra terminou com a vogal I. A segunda palavra inicia com a vogal I. Nesses casos, nesse caso, você coloca o hífen para separá-la. Por exemplo, anti-imperialista, anti-inflamatório, ok? É só você lembrar o pré. O que é pré? Primeiro. Primeira palavra. Primeira palavra termina com a vogal. E a segunda palavra começa com a mesma vogal. Então, você vai usar o hífen. Presta atenção nessa regra, tá? Muita gente erra. Então, auto-observação, contra-almirante, contra-atacar, contra-ataque, micro-ondas, micro-ônibus, semi-internato, semi-interno. Nós temos hífens em todas essas palavras. Por quê? A primeira palavra terminou com a vogal e a segunda palavra iniciou com a mesma vogal. O que é que faz? Coloca o hífen entre as duas palavras. Continuando. Usa-se também o hífen quando o prefixo vice, então, quando tiver a palavra vice, usa-se sempre o hífen. Exemplo. Vice-rei, vice-almirante. Outros casos que nós utilizamos aí o hífen. Quando o prefixo termina com a consoante, olha isso aí, gente. O prefixo termina com a consoante e a segunda palavra começa com a mesma consoante. Vai lá no meio delas e coloca o hífen. Por exemplo, interregional, terminou com R, a primeira, a segunda iniciou com R. Coloca hífen. Interracial, hiper-requintado, sub-bibliotecário, opa! Super-racista, super-reacionário, super-resistente, super-romântico, super-romântico. Olha que lindo, uma pessoa super-romântica. A palavra terminou, a primeira, com R, com a consoante, e a segunda palavra iniciou com R. Então, nós temos o quê? Um hífen no meio das duas. O outro caso que usa-se o hífen aí, gente, presta atenção. Com o prefixo sub, usa-se o hífen diante de palavra iniciada por R, B e H. Atenção, presta atenção na minha voz linda e irritante. A palavra primeira tem sub, a segunda palavra inicia com R, com B ou com H. Você vai colocar ou não colocar hífen? Você irá colocar hífen como um exemplo de sub-região, sub-raça, sub-humano, sub-base, ok? Quando nós vamos utilizar hífen aí, quando o prefixo tiver pan, quando o prefixo for pan, usa-se o hífen diante de palavra iniciada por H, M, N, vogal. Pessoal, vocês estão observando que as coisas estão começando a complicar? Sim? Pois é. Então, deixa eu falar para vocês. É por isso que são regras. Vocês precisam aprender essas regras, tá bom? Então, aqui, começou a complicar. Prefixo pan, usa-se o hífen quando a segunda palavra iniciar com H, com M, N ou vogal. Exemplo, pan-americano, iniciou com vogal, ali, tá bom? Desculpa aí. Quando nós usamos hífen com os prefixos ex, bem, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró. Nesses casos, usa-se sempre o hífen, tá bom, gente? Gente, olha, para vocês verem aí os exemplos que nós temos, ó. Além mar, ex-aluno, ex-diretor, ex-presidente, pós-graduação, pré-história, pré-vestibular, pró-reitor, recém-casado, recém-nascido, sem terra, bem-estar, bem-vindo. Nós utilizamos, sim, o hífen, tá? O hífen, ele deixa de ser empregado quando o prefixo termina em vogal, diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento. Exemplos, ó. Aeroespacial, antiaéreo, autoescola, coautor, infraestrutura, semianalfabeto, agroindustrial, anti-educativo, autoestrada, coedição, semisférico, anteontem, autoaprendizagem, autoinstrução, extraescolar, semiaberto, semiopaco. Não usamos mais o hífen nessas palavras. Por quê? Porque o prefixo terminou com uma vogal e a outra palavra, a segunda palavra, iniciou com uma vogal diferente. Nesse caso, cortou o hífen. E se fosse o contrário? Se o prefixo terminasse com uma vogal e a segunda palavra iniciasse com a mesma vogal? Coloca, taca-lhe o hífen lá. Pessoalzinho, olha, do oitavo ano, continuando aí sobre as regras de quando não se usa o hífen. Quando nós não usamos, quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento, ou seja, a segunda palavra começa por consoante diferente de R ou S. Exemplo, antiprojeto, antipedagógico, autopeça, autoproteção, tá? Não usa-se, seminovo. Não se usa o hífen aí, ó. Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Nesse caso, o que que faz? Duplica-se as letras, ó. Antirrábico, antirrugas, contrarregra, minissai, antirracismo, contrasenso, antissocial, semirreta, ultrassom. Não usa-se mais. O que que faz? Duplica-consoante, tá bom? Tira o hífen no lugar do hífen, coloca outra consoante, ok? Não se usa mais o hífen nos demais casos aí onde não se usa mais, ó. É hipermercado, intermunicipal, superinteressante, superproteção. Então, quando nós não usamos o, o, quando o prefixo termina, o hífen aí, quando o prefixo termina por consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento começar por vogal. Então, o prefixo termina em consoante. A segunda palavra começa em vogal, retira o hífen, tá? Hiperativo, interescolar, interestadual, não tem hífen. Não se usa o hífen quando, ó, não se deve usar o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição. Girassol, manda chuva, paraquedas, pontapé, não tem hífen. Aí, pessoal, pra nós finalizarmos aí, temos um pequenos versos de um poema de Carlos Drummond de Andrade, que diz mais ou menos assim, lutar com palavras é a luta mais vã, entanto, lutamos, mal surge amanhã. Palavra, palavra, digo exasperado, se me desafias, aceito o combate. Pessoal, nós finalizamos, então, esse conteúdo que fala sobre ortografia, que é um conteúdo do terceiro bimestre dos oitavos anos. Não fiquem desesperados, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, com atividades, com correção, também com a apostila, e também com a revisão dos conteúdos do terceiro bimestre, que eu, Cláudia Elias Filho Aguiar, a vossa professora de língua portuguesa, irá fazer com vocês no final do terceiro bimestre, tá bom? Um beijo caloroso, com muito sol, luz, alegria, afetividade, paz, saúde para todos vocês. Fica com Deus, abraço, fui! E aí, e aí, Obrigado.